A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar os nossos corações e os nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você já adquiriu o seu kit da solenidade de Corpus Christi? Não deixe para a última hora. Adquira seu kit, veja a programação que está aparecendo aí no seu vídeo, a programação de Hora Santa, a programação do adesivaço, a programação do passeio ciclístico. Isso é muito importante, nós participarmos de todas essas atividades que nos preparam para o grande dia 4 de junho, solenidade de Corpus Christi, na quinta-feira santa. Aniversariantes Parabéns para você que é aniversaria desta segunda-feira, dia 11 de maio. Parabéns. Jaciane Costa Jéssica Draica José Colares, lá em Santarém Júnior Alencar Carla Duarte Lissandra Conceição Márcio Gleide Márcio Johnson Nilde Gonçalves, em Açalândia Padre Mozart Padre Mozart é paroco na paróquia de Santo Antônio em Davinópolis Parabéns, padre Railão Coelho Renata Gouveia Rony Dantas, lá em Santarém Grande locutor da Rádio Rural de Santarém Parabéns, Rony Dantas Roberto Soares Ruiz Lã, em Henrique Sabrina Barbosa Smiley Globovante, em Belém Sueli Santos e Welton Araújo Para vocês que celebram hoje seus aniversários Parabéns Parabéns com a bênção e a graça de Deus em suas vidas Como é bom nós vivermos como filhos de Deus irmãos um dos outros Como é bom nós traduzirmos nas nossas relações com as pessoas essa verdade viver sempre sobre o desígnio de Deus viver sempre abençoado e agraciado por Ele de tal forma que a nossa vida espelhe essa verdade e a gente possa nos ambientes nos locais onde nós frequentamos ser esse sinal de Deus então parabéns quando você vive assim parabéns quando a sua a sua vida ela é uma manifestação do amor de Deus que Deus lhe abençoe lhe conserve e lhe guarde Amém